Fala pessoal, tudo bem com vocês? Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui do meu canal e nesse vídeo, gente, eu vou mostrar pra vocês dicas, truques, ferramentas que tem dentro do seu history no Instagram que você pode utilizar pra deixar os seus histories muito mais criativos, dinâmicos e assim chamar a atenção dos seus seguidores pra se tornarem futuros clientes. Esse vídeo é pra você que tem loja, é empreendedor, quer divulgar o seu trabalho no Instagram, na internet e não sabe como utilizar essas ferramentas que tem lá dentro do seu history já tudo pronto pra você tá colocando em prática. Se você ainda não é inscrito no canal, te convido a se inscrever e também a deixar o seu like pra que esse vídeo chegue a muito mais pessoas. Bora lá pro conteúdo do vídeo. Então, vamos lá, pessoal. Aqui eu já tô dentro do meu Instagram, do meu Instagram e vou até o último filtro que vai ter uma lupa. Essa lupa aqui, clico em cima dela e vou na segunda lupa que fica aqui pequenininha e vou digitar esse nome aqui que eu vou deixar na tela. Vou selecionar a primeira opção, selecionei e como eu quero utilizar ela em uma foto que eu já tenho na minha galeria, eu vou salvar, tá? Salvei. Então, ele vai lá pra minha galeria pra eu utilizar. Selecionei uma foto aqui da minha galeria pra mostrar pra vocês de exemplo. Vou aqui onde tem essas três estrelas, clico em cima delas e meu filtro vai tá salvo aqui. E olha só, gente, esse efeito que você pode utilizar pra mostrar produtos, uma foto que você queira destacar no seu Easter, né? De repente, uma foto de aniversário, uma foto que você tá mais arrumada ou arrumado e quer fazer um efeito legal, mostrar algum produto, alguma roupa, sapato, acessórios. Fica super bonito pra você fazer, pra chamar a atenção dos seus seguidores. Então, toda vez que tiver um filtro, você salva ele na sua galeria. Quando você for selecionar alguma foto, o filtro já vai estar pronto pra você utilizar nas suas fotos que você tem na galeria. O próximo filtro que vamos ver aqui nos Stories, vou até a última lupa, clico em cima dela, procuro a segunda lupa menor e vou digitar essa palavra aqui. Vou salvar ele na minha galeria, depois escolher uma foto pra mostrar pra vocês como exemplo. E esse filtro, gente, é ideal pra você aplicar quando você quer dar um efeito na foto de pôr do sol, de fim de tarde. É bem legal você ter uma foto que tem uma janela, uma parede de fundo, que ele vai dar esse efeito. O próximo filtro que vamos salvar, Então, eu vou lá na lupa e vou procurar esse nome que eu vou deixar na tela. E clico aqui nessa primeira opção que ele vai me dar um filtro super colorido. Salvo ele pra ir pra minha galeria. E aqui seleciono uma foto, vou nas estrelas. E olha só, gente, esse filtro fica super bonito pra você mostrar, destacar algum acessório ou se não a roupa que você tá mostrando aí pros seus seguidores da sua loja, do seu comércio. Fica super chamativo e diferente pra você postar no seu Instagram. Vamos para o nosso próximo filtro. Então, eu vou aqui na última lupa, clico nela, vou procurar a segunda lupinha e vou digitar esse nome aqui. E vou escolher essa primeira opção. Salvei ela, volto na minha galeria, clico nas três estrelas. E olha só, gente, o efeito desse filtro que ele dá desfoque no fundo da foto. Ideal pra você utilizar ele em fotos de viagens, em fotos até mesmo, que saiam pessoas ou se não objetos indesejados na foto, você pode dar o desfoque pra ressaltar aquilo que você quer mostrar na sua foto no Instagram. Eu vou pegar outra foto aqui pra mostrar de exemplo pra vocês, que é fundo como se fosse de viagem, né? Olha só, gente. Aí você pode estar escrevendo alguma frase, alguma reflexão, ou colocar também uma música. Fica super criativo pra você mostrar pros seus seguidores. Então, vamos lá, gente, pro nosso próximo truque, nosso próximo filtro. Eu vou lá na última lupa, clicar na segunda lupinha e vou digitar esse nome que vai aparecer pra vocês na tela. Vou selecionar essa primeira opção, vou salvar ela. Selecionei uma foto da galeria pra mostrar pra vocês de exemplo. Vou aqui nos meus filtros. E olha só, gente, esse efeito super diferente pra chamar a atenção aí dos seus seguidores. Se você ainda quiser, pra quem tem iPhone, ele tem a opção de você copiar a foto. Aí eu vou aqui na minha foto que já está com o filtro. Clico aqui e aperto colar. E olha só, gente, aí a foto que eu quero fica estática e o fundo fica se mexendo. Bem criativo pra destacar algum produto. O history é diferente mesmo. Você que gosta de estar postando conteúdo, você que é criador de conteúdo digital, vai adorar esse filtro. O próximo filtro que nós vamos ver, o próximo truque de Instagram, que poucas pessoas conhecem, é esse daqui, ó. Vou salvar essa primeira opção, então eu vou aqui, clico no salvar. Depois eu vou aqui na galeria, seleciono uma foto de exemplo. E olha só, gente, já fica uma foto super diferente pra você destacar aí os seus stories dos demais do Instagram. E aqui, pro nosso próximo truque de Instagram, nós vamos na lupa final, seleciono a lupa menor. E eu vou digitar esse filtro aqui, esse nome que eu vou deixar na tela pra vocês. Clica no primeiro, salvo. E eu vou selecionar uma foto da galeria e vou aplicar o filtro. Olha só, gente, que bonito que fica. Se você tiver iPhone, tem a opção de você copiar a foto e deixá-la aqui estática, tá? Eu vou selecionar a foto aqui na minha galeria e eu vou colar ela aqui pra ela ficar também estática. Fica super bonito pra você colocar algum produto, algum look que você queira destacar na sua loja. Ou se não, uma foto no final de semana, de algum lugar que você foi, algum evento. Fica super criativo. E agora, o nosso próximo truque, nós vamos para os fundos de history. Aqui, buscá-los na lupinha. Clico aqui na lupa menor. E eu vou digitar esse nome aqui que eu vou deixar na tela pra vocês. Você pode fazer uma dinâmica com seus seguidores que fica super criativo também. E vou abrir aqui, ó, uma caixinha. Vou abrir uma enquete. E aí, você vai utilizar a sua criatividade pra finalizar esse history aqui. E agora, vamos pro nosso próximo fundo de stories. É esse nome aqui, com 426 no final. Vai selecionar a primeira opção. Depois, vem aqui nos seus stories. E olha só, gente. Pra quem tem aí doceria, lanchonete, restaurante. Ou quer mostrar algum detalhe de algum doce, alguma festa, buffet. E esse filtro é perfeito. Fica super delicado. Fica super criativo também pra você mostrar algum conteúdo pros seus seguidores. Olha só. Que delicado, né? E o nosso próximo fundo é o 643, o final. Vou clicar na primeira opção. Vou salvar ele. Depois, volto lá nos meus stories. E olha só, gente. Um fundo mais diferente que o outro. Parece que você tá em um local perto da natureza. E dá pra fazer várias sequências de stories com esse fundo. Porque ele tem várias opções. Dá pra você inserir uma foto, localização. Adicionar alguma frase, alguma reflexão. Também fica super criativo. E o próximo filtro, o próximo truque de Instagram é esse aqui, o final 658. Seleciono ele. E olha só, gente. Que fundo bonito. Um mais delicado que o outro. Fica muito criativo no período da manhã. Pra você passar alguma mensagem. Falar bom dia pra alguém. Stories também de aniversário. Fica bem bonito. Eu vou escolher um aqui, pra mostrar pra vocês como exemplo. Por exemplo, esse daqui. Aí a gente pega uma foto. Vamos pegar aqui um glitter. Vou pegar esse daqui, ó. A gente aumenta aqui e coloca a foto só de exemplo pra mostrar pra vocês, tá? Aqui a foto fica em várias dimensões. Em círculo, coração, estrela. E aí você escolhe a foto fundo que você mais gostou. E vamos aqui pra parte que todo mundo gosta. Que é a parte de GIFs, tá, gente? Tem alguns GIFs em português que ficam muito bonitos e criativos nos seus histories. Então aqui eu já selecionei uma foto como exemplo. Vou aqui nos GIFs. E vou procurar o GIF em português. Eu vou deixar na tela o nome pra vocês. E aqui você pode utilizar ele pra apresentar algum produto, alguma informação importante no seu history. Na hora de mostrar algum look, ou se não, de repente, você quer mostrar o lugar onde você tá. Ele tem vários GIFs aqui. Ele tem várias frasezinhas em português pra você colocar nos seus stories. Que graça, carinho, afeto, amor, dedicação, aposta do dia, tudo junto e misturado. Fica bem bonito pra você colocar aí no seu story pra ficar muito mais criativo. Vamos para o próximo GIF. O segundo GIF é esse daqui que você pode acrescentar. Tem GIF de preço, tem GIF colorido pra você postar. Tem GIF de novo post. Arrasta pra cima, link na bio. Então, esse aqui é ideal aí pra você que tem comércio, que tem loja, trabalha com acessórios, com roupas. É só escolher aqui um GIF que vai ficar bem criativo o seu story. E o terceiro é esse daqui, MM Frases. Também fica super criativo. Olha só que lindo os GIFs que tem aqui. Seja você mesmo, obrigada, boas energias hoje sempre, amém, melhor dia, melhor do mundo, dia feliz, café o mesmo que o bom dia. Fica muito bonito, gente. E tem algumas tipografias bem diferentes pra você postar. E aí, é só você usar aí a sua criatividade. E o próximo GIF em português é esse daqui, Tracos Dali, onde você pode estar pedindo pros clientes, os seguidores, mandar direct. Ou se não, outras opções aqui pra você destacar o seu story, tá, gente? Tem várias opções aqui que você pode estar incluindo. Então é isso, pessoal. Espero que esse vídeo tenha te ajudado de alguma forma a você ter mais criatividade na hora de fazer seus posts nos stories do Instagram. Se você tiver qualquer dúvida, deixe nos comentários que eu sempre olho pra responder vocês. Se você ainda não é inscrito no canal, te convido a se inscrever. E também a deixar o seu like pra que esse conteúdo chegue a muito mais pessoas. Obrigada pela atenção e até o próximo vídeo. Tchau!